o a o o o o o o o o Vai passar! É o Luquinha! Eita! Tem que colocar pra entrar! Calma! Tá bem, meu filho! Tá bem, Major! Passa a mão do cacete do campeonato com a carregar Carrega, carrega, carrega! Segura, retô! Sério, foi, sério, foi! Ah! 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 Ah, meu Deus! Ele pode ser porque eu kaçarei! É o bol nedimér. É o bol nedimér. É o bol nedimér. Segura, Raquel! Eu sei caer só. Me vadá curtir. É o Luca! Não sei que eu acá. Segura! Vai vir na bolsa do potetor zero É, vai, é, vai, volta, vai Zero Vai disputa Não é, valeu Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Vai ter a decisão de segundo lugar É, vai, é, vai Volta, vai Zero Manda o boi, manda o boi A veluã vem passando quando eu ser campeão É, então aqui tá ali É, torna a saraca Lá vem, Luan, é pra ser campeão É do boi ligeiro, é o boi flash É o boi flash Eita, zero boi Aí, vem na bolsa do potetor sensacional É o Daniel Victorins, é o boi ligeiro Segura, segura Ih, e não solta um bobo Zero Corre, Lucas Retorna, Lucas Não Aí Não Ah, vai, cachorro Ah, vem o pai cachorro Ele foi briguento Ele nunca foi derrubado Ele passou a ser campeão Novinho, segura! Ó, velho danado!